oi gente tô gravando então aqui mais um vídeo para o nosso canal hoje gente eu vou falar para vocês sobre um tema assim que o abusador ou abusadora eles usam muito eles vão com bastante frequência até porque eles são pessoas que não se importam nem um pouco com o que o outro está sentindo com o outro está passando então eles passam por cima que não tratou mesmo eles não vão chegar lá e ser legal não ou ter consideração com para com os seus sentimentos eles vão fingir que tem consideração quando é para conseguir o que eles querem quando não é quando não é para conseguir o que eles querem eles vão simplesmente largar tudo para o alto eles vão simplesmente sei lá eles vão simplesmente ou usar o outro eles vão largar tudo para o alto eles não vão ficar tendo consideração para com os seus sentimentos para com o tempo que você já investiu para com o esforço que você já investiu ou para com as suas expectativas ninguém tá nem aí eles não tão nem aí aliás né eles não tão nem aí para suas expectativas então a gente o tema do vídeo de hoje é o abuso surpresa abuso surpresa gente ele é comunsíssimo principalmente quando o abusador ele repara que você já começa a confrontá-lo quando ele repara que você já começa a dar mostra de que está acordando como é que ele faz isso não é só narcisista isso não é só sociopata da gente a gente fala aqui no canal do modus operandi do narcisista e do modus operandi do sociopata e do modus operandi do sociopata mas esse modus operandi que eu vou citar aqui não é só narcisista e sociopata que faz é todo e qualquer abusador de toda e qualquer espécie até uma espécie aí de pseudo desequilibrado que não seja exatamente um abusador olha só gente como é que se efetua isso o indivíduo ele vai chegar para você ou a indivídua né pode ser mulher também vai chegar para você e de repente vai te declarar que fez um negócio para você assim mas é tão em cima da hora que você não tem escolha pode ser uma coisa boa eu acho que eu já citei isso aqui no canal já citei que havia uma senhora que eu conheci assim e assim e o marido dela chegou já com as passagens compradas para o lugar xyz e ela falou assim a fulano você comprou sem me consultar ela falou ele falou assim se eu te consulto você diz não para passar de comprada se eu tiver que cancelar vou ter que pagar multa então se eu tiver que pagar multa então eu não vou eu já já compro logo de cara e pronto você é uma filha da puta filha da puta no bom sentido que tem filha da putagem que vem para o bem digamos assim né se é uma filha da puta sangue no zoio que chega e fala assim pague a sua multa que eu não vou de jeito nenhum você não vai me obrigar ali rapaz o cara não fazer mais isso ou da relação deles e indo para cucuia e se o cara for um abusador clássico ele separa porque não vai ficar gente o abusador não muda porque a esposa ou porque o marido chega e fala ó não vou aceitar isso aqui ou ele te dobra ou se ele ver que não dá para te dobrar ele separa ele não é muito de ceder por ninguém não gente ele finge que cede mas não cede abuso surpresa é isso você compra alguma coisa de surpresa você dá uma responsabilidade para alguém de surpresa sendo que a pessoa às vezes não pode estar preparada pode não estar preparada para aquilo que é o exemplo pessoa que dá animal de estimação de presente gente animal de estimação não é brinquedo animal de estimação é uma responsabilidade que dura muitos anos mesmo que não dure muitos anos o tempo que estiver com você o animalzinho vai te fazer sentir assim responsabilidade você tem que limpar cocô xixi todo dia tem que dar comidinha você tem que levar no veterinário se tiver doença às vezes vai custar caro levar no veterinário então se você tem um orçamento apertado não vai dar muito certo ali para você para você fazer ali o cuidado com o bichinho é se você for uma pessoa que não tem paciência tem bicho que gosta de arranhar sofá tem bicho que gosta de é sei lá pede para passear não quer ficar em casa cachorro dizem que cachorro faz muito isso eu nunca tive cachorro então eu não sei gente mas dizem que cachorro ama pedir para passear dependendo da raça né e assim gente é muito complicado porque você está dando um animal de presente para a pessoa e você não sabe se a pessoa vai dar conta de de tomar conta daquele animal se a pessoa vai dar conta de limpar cocô xixi todo dia se a pessoa vai dar conta de levar em veterinário você não sabe você não sabe outro abuso surpresa também chegar para a pessoa eu já vi caso assim também a pessoa já encomendou a festa de casamento e já tipo já encomendou festa de casamento já encomendou tudo e simplesmente chegou lá e botou lá o o negócio lá e já vi mulher fazer isso tá gente homem eu não sei se eu já vi eu já vi homem fazer surpresa de pedido de casamento mas aí a mulher vai ter a chance de dizer sim ou não claro tem mulher que não vai ter cara de dizer não eu já vi mulher dizendo cada não homérico aí fica com dozinha do cara mas o cara não sabia se a mulher ia aceitar esses pedidos em público a não ser que você já seja um noivado muito bem estabelecido e vocês já saibam que é isso que vocês querem aí sim um pedido de casamento em público surpresa a pessoa não espera mas ela já tá ciente de que vocês iam casar em breve aí é diferente gente ao decorrer do relacionamento vocês vão estudando tudo isso mas o sujeito chega de repente e apresenta lá um como é que eu posso dizer pra vocês apresenta lá um uma festa tem gente que já encomenda a festa surpresa de casamento tem gente que já encomenda a festa surpresa de repente é surpresa vamos casar como é que tu vai dizer não já armou a festa já tá com os convidados lá já tá com tudo lá entendeu gente isso pra mim é uma espécie de abuso também você chegar lá e arma uma festona de casamento pro infeliz ou pra infeliz eu nunca vi homem fazer mas enfim deve ter já vi mulher fazer porra meu tu nem sabe se a pessoa queria mesmo naquele momento ou não faz isso gente outra coisa que é é estupro tá gente não me disse é estupro não é é sexo surpresa tipo já falei também dessa entre aspas tática que não é tática é sacanagem mesmo é abuso sexual mesmo cara leva a mina pra um cantinho e quer criar um clima ali pra ter sexo quer criar um clima do qual ela não possa escapar não é nem um clima assim com força catar mulher jogar e falar assim faz aí senão eu te mato é quer criar um clima quer avançar sinal avançar sinal avançar sinal até que vai chegar uma hora que eles vão estar trepando sem o cara sequer ter dito entendeu gente tem gente que gosta dessas coisas tem gente que ama essas coisas e tem gente até que já deixou combinado tipo olha pode fazer que eu vou gostar se eu for pra tua casa ou se eu for pra casa dos teus pais e de repente você me fizer ali uma sessão de sexo surpresa pô eu vou gostar mas e quando a pessoa não quer e já deixou claro que não quer e o fulaninho vai lá e tenta de tudo que é jeito fazer com que a pessoa não consiga dizer não é embuste é embuste gente é embuste é praticamente uma violência sexual porque não tá tendo consentimento tipo nenhum tá tendo consentimento nenhum ali é a mesma coisa cara que chega e fala assim não eu vou levar a mina pro motel dentro do quarto do motel ela não vai poder regar porque toda menina que vai pro quarto do motel vai dar vai dar aí você chega lá e fala não o cara fica puto já fica cara que bateu na mulher porque a mulher entrou no motel e não quis dar pra ele é mas o que ela foi fazer em quarto de motel pô meu as vezes o cara fala gente eu já ouvi conversinha assim não a gente só entra lá fica 5 minutinhos e depois sai teve um cara uma vez gente lá em São Paulo isso aí ó tava voltando de vender os doces eu vendia doces na balada vendia doces não é droga não tá gente que doces eu já ouvi falar que é uma metáfora aí pra droga não é droga não era brigadeiro mesmo brigadeiro branco brigadeiro preto não tinha droga não só tinha doce de leite e chocolate leite condensado que é a base do brigadeiro né e eu tava voltando daqui a pouco o sujeitinho que já era conhecido da rua assim conhecido me chamou pra comer lá com ele tava comendo eu falei afuno tá tarde tá frio vou pra casa não fica só um pouquinho não precisa se envergonha não insistiu eu fiquei até aí a gente tava em público tava numa pizzaria ele me ofereceu comida em casa ela esfria eu aceitei aceitei comer daqui a pouco ele começa a falar que ele mora ali perto que é assim 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 não sei o que não quer ver meu quarto quer ver teu quarto pra quê não a gente só entra fica cinco minutinhos lá e pronto sabe o que ele ia fazer gente com quase toda certeza se eu entrasse no quarto aquela hora da noite que já era tarde eu tinha vontade de vender os doces geralmente eu vendia na porta das baladas então você imagina não era de madrugada mas era tarde era mais de dez da noite o cara ia entrar no quarto no mínimo na cabeça dele tem muito homem que pensa assim ah isso daí é uma vagabunda fica andando pela Augusta às onze da noite que é rua de prostituição vender o doce nunca me prostituí na vida mas isso é coisa de puta andar no meio das putas às onze da noite é coisa de puta agora vai ficar fazendo doce pra mim entrar no quarto ia tirar o pau pra fora ia tentar fazer um monte de coisa ali comigo se eu gritasse se eu chutasse já que eu sei lutar karatê se eu desse umas porradas nele era capaz dele parar mas gente só de tirar o pau pra fora da calça só a questão de tentar fazer coisa com você e você não expressou um consentimento e você não expressou que você tá querendo aquilo ali já é abuso teve um caso esses dias que eu li no grupo de abuso a menina falando que deixaram ela sozinha com o cara e o cara tirou no banheiro tirou o pau pra fora e quis forçar pra botar na boca dela ela disse que fechou a boca e não deixou ele pôr mas aí ela falou assim gente não aconteceu nada será que a ouvidoria lá a delegacia vai aceitar o meu depoimento porque ele não estuprou via botar o pau pra fora da calça já é uma puta agressão porra eu sou obrigada agora a ver um cara com o pau de fora ou eu sou obrigada a chupar o pinto de um cara que eu nem conheço por quê porque eu tô num barzinho porque eu tô sozinha porque eu sou uma mulher sozinha ou porque eu tô voltando de trabalhar da porta das baladas eu sou o que depois das dez da noite eu sou o que uma vagabunda que é obrigada a chupar e mesmo que eu fosse uma puta tá gente porque a gente fala de puta mas assim eu já conheci puta mesmo empada tá que era mais honesta do que muita mulher que se diz de família e ela dizia que ser vício era uma coisa e quando ela saia em off com os caras sair pra se divertir ou pra pra se relacionar era outra e nas relações ela era muito mais honesta porque ela chegava e falava mesmo eu não jamais saia com um cara em off fora da profissão da prostituição eu jamais saia com um cara sem querer por interesse é muito pior do que uma mulher que casa só pra ser só com o único objetivo de ser sustentada porque o cara tem dinheiro o cara tem carrão e o cara tem uma profissão estável gente esse tipo de coisa a gente tem que tomar muito cuidado porque tem homem que acha que é só porque a mulher está voltando sei lá que hora não sei de onde ele é puta e um dos abusos surpresa também é tirar pinto pra fora e já ir querendo botando em você e pronto quando você vai ver ele já está trepando contigo aí fala mas não usou da força não usou de armar de fogo não usou de chantagem constrangimento mas porra tu não teve nem a chance de dizer se você queria ou não reiterando se já está combinado entre um casal que olha você pode quando eu vier aqui na tua casa você pode me agarrar você pode dar uns amassos mais forte porque eu vou querer uma pessoa fogosa que quase nunca nega fogo e se eu não quiser na hora eu falo e a gente para e pronto agora se é uma pessoa quase desconhecida tipo esse cara que era conhecido da rua que me ofereceu as esfiradas e depois já queria me levar pro quarto dele não entrei tá gente no quarto do cara deixa deixa eu vou pra casa ele quis me acompanhar uma parte do caminho lá no meio do caminho me pede em namoro não é pedido de namoro gente é que ele tava vendo que não ia dar tão facinho assim é tipo de cara que te pede em namoro dali a duas semanas depois de te comer te chuta tão fácil ele pede em namoro só pra fingir que o bagulho é sério e não é a piroca dele que é séria só pra ele uma vez eu vi um negócio assim você acha que num site de relacionamento o cara que não quer nada com nada ele vai colocar lá casual não ele vai colocar que ele quer compromisso romance não sei o que realmente porque eles estão muito comprometidos em que? em te ver nua e é e é gente e é é isso aí então gente o chamado abuso surpresa ele nunca te dá nenhuma credencial de nada tem gente que no dia por exemplo no dia de ter uma uma coisa lá ó fulano eu vou deixar meu filho contigo aí cata o filho e desova lá contigo no dia nem te ligou pra te avisar não perguntou se podia não perguntou se ia ser incômodo desova a criança lá na tua casa às vezes é uma criança encapetada às vezes é uma criança que quebra as coisas tem gente que faz isso ou uma pessoa que decide alguma coisa não nós vamos comprar a casa tal e tu só fica sabendo no dia que ele traz a papelada pra tu assinar se não precisasse assinar a papelada ele nem te falava esse tipo de coisa gente é o chamado abuso surpresa até quando é uma coisa boa porque uma vez gente eu cheguei a brigar por causa disso uma pessoa que eu não vou falar quem é e teve uma outra pessoa lá uma terceira pessoa que falou assim peraí mas ele está te dando uma coisa boa por que você está brigando com ele porque ele não pediu a minha opinião tem que pedir gente quando não pede você está ofendendo a pessoa é uma coisa o ex do eu odeio o amor o passeio agressivo com isso ele não era tanto gente de fazer só o que queria ele até perguntava apesar dele ser muito 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 passivo agressivo ele perguntava onde é que você quer ir hoje as poucas vezes que a gente saiu porque o cara não gostava de sair pra canto nenhum onde você quer ir hoje o que você quer fazer hoje aí eu falava eu gostaria de ir em tal lugar você concorda assim o eu odeio amor gente era tudo do jeito dele estamos namorando ponto mudou o status do facebook eu até hoje fico perguntando o que teria acontecido se eu tivesse negado se eu tivesse dito não, não quero namorar agora é muito cedo o tal do noivado que ele pediu o noivado lá aquela loucura que não foi noivado foi um scan de noivado foi um noivado fake até noivado do facebook sabe aquelas crianças que brinca de noivar com o amiguinho no facebook aquele noivo fake brincar de casinha até isso é mais real do que o noivado que eu tive com o cara foi de verdade até isso quando eu fui ver ele me mandou um sms porque na época não se usava ainda o whatsapp eu acho que já existia o whatsapp mas não se usava tanto quanto hoje não era tão popular quanto hoje ele ainda mandava sms e mandou não porque eu te desejo uma ótima viagem porque não sei o que não sei o que não sei o que para demonstrar meu afeto ou demonstrar minha consideração um negócio assim que ele botou faz anos já não me lembro direito vou mudar nosso status para noivos eu fiquei feliz porque eu queria era algo que eu queria embora fosse muito cedo mas eu queria no entanto ele mudou e se eu dissesse não o bicho ia pegar certamente o bicho ia pegar então gente presta atenção o abuso surpresa é também irmão daquele outro vídeo que é um 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 indício simples um sinal básico de relação abusiva que é a falta de escolha se o fulano ou a beltrana abusiva abusiva faz surpresinha toda hora sem te perguntar a tua opinião é porque não respeita a tua escolha e está te tratando como objeto ele age e você recebe a ação saiba se impor e se necessário for rompa de vez gente muito obrigada e até o próximo vídeo e aí